Com licença, a senhorita me concede esta contradança? Contra o quê? Contradança, que nem usava antigamente a palavra contradança. Agora, se a senhorita quiser, eu posso modernizar um pouco. A senhorita quer dançar comigo? É que o senhor... Senhor, o senhor não. O senhor está no céu. Você me chama de você. Ou também, se quiser, pode me chamar de Pepita. Ai, desculpa. É que você me chamou de senhorita. E senhorita é pra moça pura. E eu sou uma moça que já perdi... Sabe o que eu quero dizer, né? E eu tenho uma filha. Uma filha linda. Que me enche de orgulho. Para mim... A senhorita vai ser sempre pura. Pura? Mas... Com este olhar de tigreza. Então, vamos dançar. Ai, que susto! Alô? Colégio Novo Ensino, bom dia? Não. Não é da farmácia. Foi engano. Oh, meu pai. Eu aqui sonhando acordada com um homem casado. Logo eu que critiquei tanto o professor Camargo e a professora Cristina. Ai... Não é da farmácia.